bom dia meus amigos há muito ainda fazia um vídeo da natureza hoje vou aqui fazer aqui um vídeo para não esquecer do vídeo vou aqui tentar fazer aqui um videozinho aqui nestas paisagens agora vamos lá isto aqui é tudo a natureza como se pode ver quero fazer uma aproximaçãozinha está um bocadinho de vento naturalmente isto aqui é tudo com a base de serras mostrar aqui as serras das zonas que estou aqui desde a entrada de fátima e naturalmente já ouviram falar vamos lá Tchau, tchau. Isto aqui tem dado tempo muito chuvoso, também não tem dado para fazer vídeos. O tempo tem dado de chuva e não tem dado muito, há muito tempo que chove, eu não tenho feito por causa do tempo deste ano de estar a chover. A pessoa não consegue filmar a chover. E hoje, o que é fazer era este, o tempo hoje está bom, mas já vão dar de chuva outra vez, já estou aproveitando este para fazer aqui um vídeo exito, ao menos mostrar aqui uma paisagem exita aqui em Fátima. Pronto, meus amigos, estou aqui a terminar este vídeo, espero que vos agrade, se não vos agradar, meu amigo, não posso fazer nada. Cada um é como cada um, porque eu ando outra vez já desanimado com isto tudo. Desta vez a coisa foi ruim e eu não estou mais, não estou para estar a sofrer por causa disto do YouTube. Pronto, meus amigos, vamos ver o que é que isto vai dar. Até ao próximo vídeo. Um abraço a todos e uma boa semana.